Salve, salve, Terra Negra! Estamos aqui em Salgueiro, município do estado de Pernambuco, no núcleo da Caatinga, enterrados na Caatinga. E hoje nós vamos trabalhar com esse, que é o quarto maior bioma do Brasil, 854 mil quilômetros quadrados. Este que é o bioma do Verdém do Magrém, descrito por Euclides da Cunha. O Verdém na estação do inverno chuvoso. E o Magrém é onde nós estamos, o verão seco do sertanejo, onde os arbustos perdem suas folhas. E aí nós vamos falar dessa Caatinga maravilhosa. Solta aí, meu querido Ângelo, que sabe tudo de Caatinga. Solta a vinheta! Cantando galope, falo do sertão, das coisas que vejo nessa minha terra. O sol queimador, o cabrito que berra, galinho, guiné, o peru e o capão. Vaqueiro aboiando no pé de um mourão, sanfona gemendo, um galega a tocar. Uma soca-soca só pra eu caçar, uma baladeira de grossa furquia. Silêncio total no pingo da mentia, nos dez de galope na beira do mar. Salve, salve Terra Negra! Estamos aqui agora no meio da Caatinga, pra mostrar a importância desse bioma. Caatinga, a palavra vem do tupi-guarani, significa mata branca. O motivo? No período de seca, a gente pode ver que ela fica meio branca mesmo, porque as folhas, as plantas caem e somente vai sobrar uma vegetação em dormência. Mas aqui dentro, ó, a gente mostra que ainda existe vida. A vida resiste na Caatinga. É bacana pra caramba a gente entender que a paisagem, apesar de parecer pobre, é parecer, se a gente por acaso sai do macro e começa a ir pro micro, e começa a observar mais, com mais cuidado, a gente vai perceber que aqui existe muita biodiversidade. Dos ambientes áridos e semiáridos do mundo, quando comparados com a Caatinga, eles perdem muito em biodiversidade. A Caatinga tem, no mínimo, o dobro de biodiversidade que esses locais. Por isso, então, devemos preservá-la, devemos conhecê-la. E hoje, nós vamos começar a fazer um giro por aqui. Vamos entender como é a Caatinga e o que existe aqui. São conhecidas 1.500 espécies de plantas aqui na Caatinga, sendo que 380 são endêmicas, o que indica uma evolução independente. Quando você compara com a Amazônia, com a Mata Atlântica, parece que a biodiversidade é baixa, mas não. Essa biodiversidade é incrível. Além disso, encontramos na Caatinga 1.081 espécies de animais vertebrados. Quando eu falo vertebrado, estou falando de peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. E, às vezes, a gente pode pensar como que um anfíbio com aquela pele permeável consegue sobreviver na Caatinga. São estratégias. Por exemplo, tem um anfíbio que ele fica ativo para reproduzir apenas uma semana por ano. O resto do período, ele fica enterrado. Ele cava um buraco no solo de 1,5m e fica ali esperando o momento ideal, o momento das chuvas. Para sobreviver nesse ambiente aqui, as plantas têm estratégias. E eu vou mostrar algumas diferentes estratégias para vocês. A primeira são plantas anuais. Elas nascem, crescem e reproduzem no período de chuva e morrem na seca. Quando você olha para cá, as plantas herbáceas, que são essas plantas que estou falando, as anuais, elas estão morrendo nesse período agora. Elas cumpriram o seu ciclo, reproduziram, as flores foram polinizadas, as sementes foram formadas, dispersaram e vão ficar dormentes até a próxima chuva para garantir a propagação e a continuidade dessa espécie. Outras plantas têm um ciclo de vida longo, por exemplo, as cactáceas. Para conseguir viver no período de seca, ela tem ótimas estratégias. As raízes das cactáceas são raízes pequenas e superficiais, que conseguem pegar muita água quando é possível, quando chove. Mas ela tem que acumular essa água o resto do ano. E para acumular, ela tem várias estruturas interessantes que eu vou mostrar para vocês. A primeira é um caule. Esse caule dela aqui é um caule que tem muito parênquima, chamado parênquima aquífero. Se eu faço um corte aqui, eu mostro para vocês que aqui dentro tem água. Ela armazena bastante água. Dá uma olhadinha. Ela armazena bastante água para sobreviver o ano inteiro. É muito úmido, é encharcado aqui dentro. Em meio a essa secura do ambiente externo, um ambiente repleto de água. Uma outra estratégia ainda dessas cactáceas é perder as folhas. Elas não têm folhas. Ou ainda elas têm folhas modificadas em espinhos. É interessante diferenciar o espinho do acúleo. Espinho pode ter diferentes origens. Nesse caso, a origem do espinho é que ele é uma folha modificada. Alguns espinhos, eles são do caule. Mas para ser espinho, tem que ter vaso condutor de seiva. Tem chilema, tem floema. É diferente dos acúlios das roseiras. Nas roseiras, nós encontramos projeções da epiderme. A última camadinha que reveste a planta. Não sendo então espinho. Aqui os espinhos, eles são interessantes porque eles diminuem muito a superfície de contato com o meio. E diminuindo também a perda de água. Mas, você pode estar pensando. Se ela não tem folha, como que ela faz fotossíntese? Observe. Esse caule aqui é verde. E além de ser verde, ele tem clorofila por ser verde. E consegue captar a luz do sol e converter energia luminosa em energia química para a planta. Para fazer a fotossíntese, também é preciso que ocorram trocas gasosas. Essas trocas gasosas são feitas por estruturas chamadas estômatos. O gás carbônico utilizado na fotossíntese entra pelo estômato. Uma estrutura que você não está vendo aqui porque ela é microscópica. Mas a gente vai jogar uma imagem agora para você poder ver que é um estômato. O estômato, ele pode ficar aberto ou fechado. Tem uma estrutura chamada hostíulo, que em alguns momentos fica aberto para troca gasosa. E em outros momentos fica fechado. E o probleminha é que quando o estômato fica aberto, além de fazer a troca gasosa, ele perde água. Aqui nesse ambiente, abrir o estômato no momento de secura, de sol, seria a morte. Por isso, essas cactáceas, elas têm uma estratégia. Elas são plantas chamadas de plantas MAC. Metabolismo ácido das crassoláceas. Ela não é uma crassolácea, ela é uma cactácea. Mas o metabolismo é de crassolácea. Ela fecha o estômato agora durante o dia, não perde água e ela vai abrir os estômatos à noite. Quando ela abre o estômato, ela pega o gás carbono da atmosfera, acumula num ácido chamado ácido málico. E esse ácido málico, durante o dia, devolve o CO2 para que a planta possa fazer a fotossíntese e sintetizar os seus carboidratos. Plantas diferentes possuem estratégias de sobrevivência diferentes. Aqui agora, ao lado de uma planta arbórea, que não tem aquela capacidade de abrir o estômato durante a noite, como as cactáceas. Mas ela tem uma outra estratégia. No período da seca, quando a coisa aperta, ela perde as folhas. São plantas chamadas caducifolhas. E, perdendo as folhas, elas também perdem os estômatos. Estrutura que faz troca gasosa e por onde ocorre evapotranspiração. Sem folha nenhuma, ela não perde água. Mas, ela tem que entrar num estágio de dormência. Ela diminui seu metabolismo e sobrevive daquilo que acumulou nos outros períodos do ano. Essa é uma das estratégias de plantas arbóreas. Outras plantas arbóreas têm estruturas bem interessantes. Nas raízes de algumas plantas arbóreas, podemos encontrar xilopódios, que são batatas, que ficam cheias de água e, por acaso, acumulam até mil litros de água para essa planta sobreviver no período da seca. Essas plantas são fundamentais para a biodiversidade. Para vocês terem uma noção, um buzeiro, a gente vai mostrar um buzeiro de perto, ele tem esse tipo de estrutura e ele gera flor, ele solta sua flor no período mais seco do ano, contribuindo para a sobrevivência de polinizadores, de abelhas, por exemplo. Existe uma interação muito grande entre os seres vivos. Se você mata um, outro morre, outro morre. Se por acaso a gente destrói todos os um buzeiros aqui dessa região, as abelhas também desaparecem, algumas espécies de abelhas desaparecem. Portanto, é muito importante entender a biodiversidade e, além da biodiversidade, as interações entre os seres vivos. Assim, a gente consegue ter uma dinâmica de preservação muito mais eficiente. Já conhecemos o mandacaru. Agora vamos embrenhar na caatinga, para a gente descobrir outras plantas, ver se a gente acha alguma planta diferente. Todas que a gente achar, a gente vai filmar e mostrar para vocês. Eu quero que a gente consiga perceber que esse ambiente é diverso, e mesmo que as cactáceas, existem várias. Vamos procurar e vamos ver quais são as cactáceas encontradas aqui nessa região riquíssima, linda. Aqui agora, do lado dos cereus de amacaru, também conhecido como mandacaru, uma planta muito importante para a região. É uma planta forrageira, que, por acaso, alimenta os animais naqueles piores momentos, na seca mais brava. Falando de seca, hoje um milagre. Está chovendo. Tinha muito tempo que não chovia nessa região. E hoje trouxemos a chuva para o sertão. Olha que beleza. Além disso, quando eu vou fazer uma análise dessa planta aqui, eu posso pensar que ela tem raízes bem rasas, ramificadas, para conseguir pegar essa água que está caindo agora, por exemplo. Além disso, ela possui aquele parêntrico marquífero que eu mencionei, para armazenar água, espinhos e uma flor branca. A flor branca só abre durante a noite e é polinizada por mariposas e por morcegos. Uma coisa bem interessante é que eles falam que o mandacaru solta a sua flor antes das chuvas. Na verdade, ele solta a flor no início das chuvas. É um processo bem interessante, ecológico. Ele se antecipa. O momento que a planta mais vai gastar energia é na produção de seus frutos, que são fundamentais para dispersar suas sementes. Os frutos são resultado de polinização das flores. Então, quando começa o período chuvoso, ele libera as flores, essa flor é polinizada e gera os frutos. No momento que ele mais tem que produzir energia, que ele mais tem que fazer a fotossíntese, é o momento da abundância da água. Assim, ele constrói frutos ricos em carboidratos atrativos. Um fruto vermelho, que é comido por animais e disperso, espalhando essa planta aqui pelo sertão. Essa aqui, chama Chik-chik. A espécie é Pilosoceros gulneu. Muitas pessoas confundem o Chik-chik com o Mandacaru, mas tem algumas diferenças bem fáceis de serem observadas. Por exemplo, os espinhos deles são mais longos, mais duros, e essas reentrâncias, esses encrustamentos que ele tem aqui, são menores. Eles chamam isso de canela. A canela aqui é menor do que a canela do Mandacaru, que lembra muito uma carambola. Agora, a gente está perto de um facheiro. Pilosoceros fachiciados. Olha o tamanho desse facheiro aqui. Provavelmente é bem antigo. E também é uma cactácea. Uma outra planta muito bacana e encontrada na Caatinga. O bacana aqui é que a gente achou uma coroa de frade, que é uma outra cactácea aqui da Caatinga. Olha quantas cactáceas diferentes, né? E o bacana também é que ela está com fruto. Ela é uma angiosperma. As angiospermas são plantas que possuem flores coloridas, chamativas e frutos. É o caso dessa cactácea aqui. Esse frutinho, vou tirar um aqui, olha. Quando a gente observa para ele, ele é pequenininho, repleto de sementes. E essas sementinhas aqui, elas são importantes para serem dispersadas. Elas não podem crescer aqui do lado. Vem um animal, come esse frutinho, defeca em outro ponto e leva essas sementes para elas crescerem longe da plantinha que é a planta mãe. Eu vou comer esse frutinho para ver se é saboroso. Gostoso. Colorido, saboroso, um ótimo atrativo. Essa aqui, pessoal, é conhecida como rabo de raposa. Arrojadoa rodanta é a espécie dela. Olha que coisa bacana. Eu te mostrei várias cactáceas diferentes. Ela é ornamental, porque o espinho, esse espinhozinho aqui dela, dificulta muito a alimentação de animais. Aqui a gente tem uma planta conhecida como favela, Quimidoscolos filacanthus. É uma planta forrageira, muito utilizada para a alimentação de animais. Estamos aqui agora do lado de uma espondias tuberosa. Essa é a espécie do umbuzeiro. É uma árvore, símbolo da caatinga. Uma árvore clássica. Uma árvore citada por Euclides da Cunha. Uma árvore muito importante para os animais da caatinga e para o povo também. É muito interessante. Quando uma pessoa está andando na caatinga e ela está com muita sede, se ela acha umbuzeiro, isso salva a vida dela. Porque ela tem uma raiz especial. Ela tem uma raiz que tem uma estrutura chamada xilapódio. Esse xilapódio armazena água. É uma batata cheia de água. Isso salva a vida de uma pessoa. Ele pode cortar esse xilapódio, espremer e beber água. Um comentário das pessoas da região da caatinga é que eles não conseguem mais achar umbuzeiro, por acaso, mais velho, grande, como esse aqui, raro. Esse achado raro que a gente teve aqui agora. O bode é uma espécie exótica aqui na caatinga. Ela foi introduzida. E, como solta, na época de chuva, elas comem o que querem. E são seletivas. Elas adoram a folha do umbuzeiro. Depois, também na seca, comem qualquer coisa. Até pedra elas lambem. Mas por gostarem muito das folhas do umbuzeiro, sempre que tem folha, sempre que está chovendo, elas detonam os umbuzeiros novinhos que acabam não resistindo e morrendo, levando em risco essa espécie. Essa espécie pode ser extinta por causa desse fato. Um umbuzeiro tem um fruto que tem uma polpa preciosa. Muito boa para fazer suco, para fazer sorvete, para fazer doce. Muito explorada. Com esse risco, agora, de extinção dessa planta, algumas atitudes têm que ser tomadas. A Embrapa, ela está desenvolvendo uma estratégia maravilhosa. Eles estão selecionando um banco genético de preservação de sementes diferentes desse umbuzeiro. Porque aí, no futuro, eles podem plantar essas sementes e recolonizar áreas. Alguns projetos mostram que você pode plantar umbuzeiros muitos em uma área de 10 em 10 metros, 20 em 20 metros. E depois de um tempo, por mais que vários vão morrer, porque é difícil da gente cultivar, hoje em dia, umbuzeiro por causa dos bodes. Pode ser que alguns sobrevivam. Isso é um incentivo da Embrapa para a gente manter essa espécie para preservar umbuzeiro. Essa aqui é uma comífora Leptofloils, mais conhecida como umburana de camão. Um caso curioso sobre ela é que essa madeira, dura pra caramba, era muito utilizada para fazer carranca. as carrancas que eram usadas nas embarcações como um símbolo para espantar os maus espíritos. Então, ela era uma árvore muito procurada. Por isso, agora, ela tem que ser muito protegida, pois várias dessas já foram destruídas e muita gente ainda quer. Muita gente busca esse tipo de planta, esse tipo de árvore para poder fazer a carranca. E a gente está do lado de uma Esquinopsis brasiliensis, a barauna. Vocês acham que na catina só tem espécies arbustivas? Não, também tem espécies arbóreas. Olha o tamanho dessa aqui. Ela é madeireira, muito explorada, também por isso correndo risco de extinção. Galera, esse aqui é o Pseudobombax Simpliciforme, também conhecido como Imbirusu. E uma coisa bem curiosa que a gente consegue ver aqui, de repente, assim andando, a gente percebe algumas interações entre os seres vivos. Na realidade, são várias, o tempo inteiro tem interação. E o bacana que a gente pode perceber crescer nessa planta aqui, uma outra, ali ó, tem uma cactácea, um facheiro. E o bacana que ele cresceu em cima de um cupinzeiro. Isso mostra diversas interações, diversas relações ecológicas em um ponto só. Por exemplo, para começar, a gente pode falar do cupinzeiro. Relacionamento ecológico entre cupins e uma sociedade. Também, podemos perguntar, como que esse facheiro veio parar aqui? Na realidade, aconteceu uma coisa muito bacana. Um passarinho comeu uma sementinha de facheiro e depois defecou aqui, fazendo uma dispersão de sementes, uma ornitocoria sendo mais específico. Mostrando, então, que as espécies não podem ser isoladas. Elas têm que interagir, a interação é fundamental para a existência e qualidade de vida delas. Você tem hoje um conjunto de tecnologias têm um processo permanente de mobilização e de apropriação de conhecimentos sobre o bioma caatinga que ajuda exatamente a se adaptar a essa região. Já tem aí a Universidade, como a Universidade Federal Rural de Pernambuco, estudando essências da caatinga para o uso medicinal, conhecimentos que vêm tradicionais dos rezadores, dos benzedores, das parteiras aqui dessa região que hoje está começando a embrionar alguns trabalhos dentro das universidades e dos órgãos de pesquisa para comprovação. E é incrível como está se comprovando aquele conhecimento tradicional que a gente entende que é também ciência. Às vezes, a academia e os órgãos de pesquisa não querem entender isso como ciência, mas é uma ciência, sim. E é uma ciência que vem da vida, vem da vivência. O que é a ciência se não a busca de qualidade de vida para as pessoas, para a humanidade? Então, se esses conhecimentos trazem soluções para problemas da sociedade, então, os conhecimentos tradicionais, eles são, sim, ciências e a posição nossa da sociedade civil perante a Convenção de Combate à Justificação e o governo brasileiro também tem levado de valorizar os conhecimentos das populações tradicionais, sendo a caatinga um patrimônio exclusivamente brasileiro. Depois de muito rodar por aqui, nós percebemos que as plantas são muito mais adaptadas do que resistentes. A resistência, ela vem da adaptação. Aqui na caatinga, um bioma exclusivo do Brasil, nós temos plantas adaptadas, humanos adaptados, animais adaptados. Existe uma grande diferença entre resistir e adaptar. Vimos humanos que resistem à seca, sofrem, têm muita dificuldade de sobreviver, e também conseguimos perceber humanos adaptados. Olha que coisa bacana, existe aqui na caatinga já uma agricultura chamada agricultura sintrópica, onde a qualidade de vida é ótima. A grande diferença de ser adaptado e resistente está no conhecimento, na educação, que tem que ser difundida. Todos devem ter acesso a isso para melhorar a qualidade de vida. Um grande abraço! Eu admiro o povo do sertão que carrega grandeza de verdade, é tão rico em sua simplicidade, no seu mundo que é um pedaço de chão, desde novo já traz a vocação de entender os sinais da natureza, vive assim rodeado de beleza e é feliz com tudo que Deus lhe deu, no pequeno universo todo seu, que em tudo é repleto de grandeza. E eu sei que não há na sua vida alegria maior do que o inverno, a natura vestindo um belo terno dando luxo para a terra ressequida. Nessa valso roçado lhe convida para um baile chamado Cultivar, se formando a missão de fecundar o alimento divino dessa gente e o diploma recebe tão contente na colheita que vem lhe abençoar. Se a chuva abençoa é a alegria e a certeza de um ano de fartura, pois a água que é vida sempre cura a incerteza de um inverno que viria. Põe na mata uma bela fantasia com os pássaros escroviteando, tão felizes no canto anunciando e agradecendo a Deus pelo presente que abençoa o sertão completamente. E esse é o mundo que eu vivo contemplando. abençoa abençoa